Olá, meu querido aluno, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso treinamento EUIB na prática. Agora eu vou mostrar para você a interface aqui do EUIB. Em primeira mão, eu quero deixar claro que esse autoresponde é todo em inglês, como você pode ver, a interface dele é completamente em inglês, mas não se preocupe que eu vou te ensinar a usar e em questão de um ou dois dias você vai conseguir utilizar essa ferramenta sem nenhum problema, você vai conseguir saber exatamente o que fazer e onde encontrar as principais opções. Bom, nós estamos aqui no Dashboard, que é na página inicial aqui do EUIB. Aqui nós temos nessa primeira, na primeira guia aqui, nós temos o draft, que aqui são rascunhos, algumas mensagens de e-mail que você estiver escrevendo, você pode salvar, ficará como rascunho nessa opção. Aqui nós temos o Broadcast, que é uma mensagem avulsa, é uma mensagem que você cria e envia para toda a sua base de e-mail. Se você tiver cinco mil pessoas em uma lista, você pode enviar uma mensagem para todas essas pessoas e essa mensagem avulsa é chamada de Broadcast. Se você tiver dez listas e em cada lista você tiver três mil ou cinco mil e se você for mandar um e-mail, você pode selecionar as listas que você deseja enviar esse e-mail. Então, é bem legal. Então, nós vamos utilizar bastante mensagens de follow-up, que podemos criar aqui através dessa opção e também as mensagens de Broadcast e essas são as principais funções que nós vamos utilizar. Broadcast, mensagens, aqui nós temos Subscribes, são os inscritos, as pessoas que se cadastrarem na sua página de captura, ficarão nessa opção aqui é Subscribe, aqui tem ADD Subscribe, que é onde você pode estar fazendo a adição de novos subscritores e aqui tem o Import Story, eu vou clicar aqui para mostrar para você. Embora aqui não temos nada ainda, mas aqui aqui nós temos também a opção de Seguir Upform, que é onde nós vamos criar os formulários de captura para adicionar na sua página de captura. E aqui nós, e aqui nessa opção, veja que aqui só tem esse meu Webform, que eu posso editar ele ou eu posso deletar, esse aqui eu não criei, ele já veio assim que eu fiz a contratação. E aqui nós temos os formulários para criar um novo formulário, basta vir aqui nessa opção, clicar aqui. Então, como você pode ver, aqui nós temos alguns modelos de formulários que ele fornece. Aqui nós podemos fazer edições, mais à frente vai ter uma aula específica mostrando como você criar o seu formulário, mostrando como você criar o seu formulário e você vai escolher. Aqui nós estamos em New, são os novos. Se você clicar aqui nessa opção, ele vai mostrar mais outros modelos, mais outros modelos. Nós temos aqui meus templates. No momento, como você pode ver, não tem nenhum, só esse aqui que eu posso editar. Aqui tem corporeio, são esses modelos aqui, e temos aqui acima os mais populares. Então, olha só, eu sempre utilizei esse aqui, esse formulário, tem esse outro modelo aqui também, e aqui nessa setinha você encontra outros modelos. Então, você escolhendo um modelo aqui, você clica nessa opção, e ele vai vir para cá e você vai poder fazer a edição, como por exemplo, colocar aqui um título no botão, você pode deletar algumas dessas funcionalidades aqui, como por exemplo, nome, você pode vir aqui deletar, enfim, você pode colocar uma mensagem aqui em cima. Então, nessa opção, grave bem, segue a app form, você vai criar formulários de captura. Antes não tinha essa opção aqui, não lembro se tinha, acho que não tinha essa opção, mas agora o Eweber está disponibilizando landpages. Então, olha só que legal. Deixa eu clicar aqui para mostrar para você. Aqui eu não selecionei ainda nenhuma, mas para criar a primeira landpages, e depois você pode criar outras e outras, você vem aqui em Create, é a landpages, e você pode escolher algum desses modelos aqui, que ele está disponibilizando. Olha só que legal. E você pode estar clicando aqui em Choose Template, para poder fazer a edição e adicionar suas informações, seu formulário de captura, enfim. E temos aqui, List Options, aqui nós temos Custom Field, e aqui temos List Automation, que mais à frente eu vou mostrar para você como utilizar essa opção. É aqui, Custom Field, você pode estar adicionando mais opções. Se você adicionar uma opção aqui em Custom Field, você vai ter mais opções para utilizá-la no seu Seguin App Form, ou nos seus formulários de captura. E aqui em List Automation, deixa eu ver aqui, List Automation, nós podemos fazer alguns tipos de automação, como por exemplo, você tem uma lista sobre, digamos que clientes, e você tem uma lista de prospectos. Então, você pode fazer uma configuração para quando um prospecto de uma lista, entrar na sua lista de clientes, automaticamente o Eweber remove ele da lista de prospectos, para ele não ficar nas duas listas. Então, você pode fazer essa automação, mais à frente eu vou ensinar como fazer isso. Aqui acima temos Manager Listing, que é onde você pode estar criando outras listas, como você pode ver. Aqui tem a primeira lista que nós criamos, quando contratamos o Autorespond, automaticamente criamos essa primeira lista, Marketing Digital Efetivo, foi logo nos primeiros vídeos. E aqui tem Create a Listing, que você pode estar criando uma nova lista. E se em algum momento você tiver curiosidade para estar explorando tudo, você pode clicar com o botão direito, se você estiver utilizando o Google Chrome. E você clica em Traduzir, e vai ficar melhor de você navegar aqui dentro do Eweber, porque ele vai mostrar detalhadamente. Olha só, painel de controle, mensagens, rascunho, transmissões, que são os broadcasts, testes divididos, campanha, transmissão, transmissões do blog, e gerenciador de modelos, gerenciar inscritos, adicionar assinantes, histórico de importação, formulário de inscrição, página de destino, relatórios, definições e opções de lista, configuração da lista, tag, os campos personalizados e automação de listas. E aqui tem também a opção para integração, caso você tenha um outro serviço, e você queira fazer uma integração, aqui você tem a opção de fazer essa integração. Então, é aqui que você vai poder fazer a integração, olha só, e ele vai te dar uma API. Bom, então, enfim, é isso, aqui tem ajuda, se você precisar, você pode entrar em contato com a Eweber. Então, é isso, esse é o vídeo de análise da interface, onde você está agora conhecendo a interface do Autoresponde, e você pode perceber que é muito fácil de navegar aqui dentro, é bem intuitivo mesmo, embora seja tudo em inglês, mas é intuitivo, a interface é bem intuitiva. Aqui abaixo, ele vai te dar uma lista de estatística, por exemplo, hoje, quantos cadastros aconteceram, ontem, quantos cadastros, as pessoas que subscreveram, as pessoas que deixaram de subscrever, e aqui ele vai mostrar o total, tipo, há quantos saíram, aqui o total, e aqui é o total geral. Então, aqui é por dia, e aqui é o total geral. Então, aqui ele vai te dar essa estatística, e também você, quando você enviar e-mail para a sua lista, você vai poder acompanhar os relatórios, quantas pessoas abriram, quantas pessoas clicaram, quantas pessoas se descadastraram da sua lista, e mais à frente eu vou ensinar como fazer uma limpeza na sua lista, através dessa opção, subscribe, você vai fazer configurações, e você vai deletar pessoas que não abrem mais os seus e-mails a um determinado tempo, e pessoas que também clicaram na sua, no seu e-mail, e marcaram como spam, quem marca o seu e-mail como spam, automaticamente o e-web delete essa pessoa, ou seja, tira ela da sua lista, e depois você precisa deletar essas pessoas, pessoas que clicaram em um subscribe, desescrever, essas pessoas, elas ficam aqui no seu banco de dados, e você precisa fazer uma limpeza, excluir essas pessoas, senão você continua pagando por essas pessoas que deixaram de receber os seus e-mails, saíram da sua lista, mas elas permanecem aqui no seu banco de dados, de uma forma oculta, e você precisa de tempos em tempos, estar limpando a sua lista, deletando essas pessoas, para até mesmo você pagar menos, porque aqui no e-web, você paga, a partir do segundo mês, você paga 19 dólares, e quando você passar de 500 contatos, aí você vai pagar mais 10 dólares, então serão 29 dólares, por uma lista, acredito, de até 2.500 contatos, então é um valor razoavelmente barato, porque com a lista de 2.000 a 2.500 contatos, você consegue estar já gerando um retorno expressivo, então é isso, um forte abraço, qualquer dúvida, deixa por baixo do vídeo, e nos vemos no próximo vídeo, tchau, tchau.